Bom dia, galerinha, fome de Itaburacias. É onjo. É onjo. Que a 33 volta com seu trono, papai. Eu acordei naquele pique pra vocês. Pra fazer um vídeo da Tritri. Bora. Vamos descer lá na garagem. Pra revelar como ela ficou. Porque tem gente que já tá roendo as unhas. Já tão tudo loucão pra ver como ela ficou. É, vocês estão com... Bom dia pra quem acordou agora. Bom dia pra quem tá vendo de manhã. Bom dia e tarde, porque eu vou soltar o vídeo meio-dia. E boa noite pra quem tá vendo de noite. Se a família tá bom na city. Sem mais delongas. Vamos tomar alguma coisa. Uma água talvez, uma vitamina. Comer uma banana. Pode ser uma banana. Vamos com uma banana. Pra não desmaiar. Porque a gente é um pouquinho grande. Tem que botar alguma coisa nos estômagos. Nos estômagos. Porque o sol daqui da Bahia derrete a mente. Eu fiquei na geladeira aqui. Ó, você que tá aí adiantando o vídeo. Você é um viadinho. Pra assistir a porra do vídeo todo, caralho. Vou fazer alguma coisa aqui e descer já já. Pera aí, viu? Pera aí que eu já volto. Prontinho, família. Tô aqui comendo um queijo. Cê gosta de queijo? Cê gosta de queijo? Não passa. Abri a porta. Como Deus é maravilhoso. Obrigado, meu Deus. Mais um dia abençoado. Seja maravilhoso. Mas vai ser. Porque a tristeza ali volta, caralho. Vou botar uma camisa ali. A gente desce pra mostrar ela pra vocês. Uou! Isso é fome de tabanacide. Descama. Agora é com vocês. A nova Tri Tri. Mais uma vez. Mais uma vez. Calma aí, né, família? Cês deixou... Cês acharam que eu ia deixar de bom beijar assim pra vocês? Claro que não, né? Claro que não. Tem que ter aquele suspense. Já tão sabendo que é ela, né? Tão sabendo que é ela. Já tá carimbada. Então, continua sendo ela. Não mudei de moto nem nada. É a mesma. Só teve modificações. Os ferros... São os mesmos. Mas tá bem nova, hein? Ela vai já tomar o grau sempre dando aquele talento pra sair no vídeo com. Daquele jeito. Ó. Bem nova. Bem nova. Bem nova. Os farolzão de milho azulzão daquele jeito. Vamos botar pra piscar. Vamos botar pra piscar mais cem. Vai levantar muito, senão vai mostrar demais. Cadê? É cá. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Errei. Achei. Aí. Malosa. Bem. Pique cachorro. A briga é bambirosa até. Coberta. Vamos olhar por baixo. Será que dá pra ver alguma coisa por baixo? Vamos fazer alguma coisa por baixo aí. Tá? Perceberam alguma diferença? Não adiante o vídeo. Se você adiantar o vídeo, você é muito chibongo. Tem que ter aquele suspense. Conseguiram ver alguma coisa? Conseguiram? Conseguiram? Vamos puxar aqui um pouquinho. Saber. Se tem mais alguma coisa. Vamos ver. Vamos ver. Opa. 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 Será que eu troquei por uma. XR Rally 2015. Será que eu ganhei a moto do Lincoln Detona? Será? Será? E aí? Será algo diferente aqui no fundo? Altaram. Retrovisor. Será que é o mesmo? Tô fazendo muito suspense, né? Será que eu fiz alguma coisa no ferro da frente? Será que é o chapã? Não, tá aqui. O que é o chapã? Vou retirar sem chapã. Bota no paráculo ali. Deixar no meio. E aqui. Vou tirar a diferença. Vou tirar a diferença. Vou levantar mais um pouco. Será que tem uma diferença aqui? Tem um ralado aqui Tem um ralado aqui Isso é do último acidente Então, se você não assinar Opa E aí, tô fazendo muito suspense pra vocês, né? Tô ou não tô? Tem outra ali, ó Tem outra aqui também Carimbada Carimbada Vou fazer uns adesivos desse pra vocês Vocês pedem direto eu Isso nunca faço, ó Provisãozinho articulado Branca, bem nova Fanzoca Aquele modelo Mas o vídeo de hoje é Tretre Tô deixando vocês no suspense Quem adiantou aí É porque só quis ver A moda sair Não é acompanha Não é um inscrito fiel Que quer ver Suspense Coração bater mais forte Pra saber como é que tá a bicha Vamos revelar? Vamos revelar pra vocês Vamos, né? Começa onde? Do fundo Ou da frente? Vocês escolhem Fundo ou da frente? Vou imaginar Porque eu detecto Quando vocês falam alguma coisa comigo Pelo fundo Que tá de chavada, né? Então vamos conversar Vamos conversar pelo fundo Eu tenho jeito E E Vamos lá Sempre acreditei no meu sonho Mesmo sem ninguém comigo Sem apoio da família Não sabiam que eu queria conquistar Hoje tenho orgulho de ter chegado lá Se quem não acreditou soubesse o quão difícil foi Caímos e nos levantamos mais de uma vez A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho e apoio de vocês E quando não acreditei Acreditaram por mim Nos momentos mais ruins vocês estavam aqui Sei que sete minutos sempre é na zoeira Mas a gratidão que sinto não é brincadeira Muitas pedras foram jogadas no caminho Muitas dúvidas se um dia o trampo ia gerar retorno Provamos a dor que hoje são os fãs O motivo do nosso maior golvô E aí Curtiram o xzerrão? Xzerrão não Tretré papai Gostaram? Fala pra mim Comenta aí se vocês gostaram Se vocês curtiram? Tomamos ou não tomamos? O post da Tretré mais bonita do YouTube Fala pra mim Fala pra mim papai Importa muita coisa ainda hein Mas Certeza que já tomamos Ficou louco ou não ficou? Curtiram ou não curtiram? Deixa logo o seu like Compartilha com os amigos Comenta Se inscreve se não for inscrito Porque O xzerrão ficou top Papai Se inscreve se não for inscrito Curtiram? Curtiram? Mais um vídeo pra vocês Com a Tretré mais bonita do Brasil Voltamos O post é nosso hein Vou falar uma coisa pra vocês Se você tem seu sonho Corra atrás Se você vai conquistar Fé no pai Que a Tretré sai Se for a Tretré Se for outra coisa Chega do mesmo jeito Porque Deus é fiel Justo E sabe de todas as coisas No momento certo Ela chega Mesmo que os invejosos Com seu olho gordo Tente Estragar seu sonho Tem jeito Quando Deus quer É daquele jeito papai Tentaram estragar o nosso Mas Teve jeito Ela voltou Foi com tudo Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Tamo junto